Linda de bonita e gostosa de cremosa, com todo respeito minha vida Nossa, fascinou agora, encantou hein, radicalizou geral ó, tu tá demais mulher Qual é seu nome princesa, quantos aninhos cê tem, onde tu moras, que eu vou no resgate E ae, hit dos flux, é o ódio do São Paulo, tá? Taca buzeta por cima de mim, que eu taca piroca em cima de você Taca buzeta por cima de mim, que eu taca piroca em cima de você Taca piroca, piroca em cima de você Taca piroca, piroca em cima de você Taca piroca em cima de você Taca piroca na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Taca piroca na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o bode a cabeça Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o bode a cabeça Fica de quarto com o bode a cabeça Fica de quarto com o bode a cabeça Taca buzeta por cima de mim, que eu taca piroca em cima de você Taca buzeta por cima de mim, que eu taca piroca em cima de você Taca piroca, piroca em cima de você Taca piroca, piroca em cima de você Taca piroca, piroca em cima de você Taca piroca na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Taca piroca na tcheca novinha, de cima pra baixo, de baixo pra cima Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o bode a cabeça Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o bode a cabeça Fica de quarto com o bode a cabeça Fica de quarto com o bode a cabeça